Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM. Estamos de volta com a Semana do Brasil e o nosso querido Aurélio Schomer vai discutir muitos assuntos lá de fora e daqui, da política e da economia, entre outros. Aurélio, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Conexão Brasil com a Semana do Brasil. Bom dia, Jacauna, bom dia, ouvintes da Mata FM e bom dia, amigos de Pernambuco. Então, a semana bastante movimentada aí, a última semana do mês de novembro, nós estamos aí com as vacinas caminhando seriamente, vamos ter esse problema do Covid resolvido aí, ao que tudo indica lá para o final do primeiro trimestre de 2021. Porque, claro, quando começar a vacinar, isso já vai criando aquele mesmo efeito que se falava da imunidade de rebanho, ele vai sendo reforçado pela própria vacina. Agora, sim, a gente sempre fala a Semana do Brasil, mas, claro, tem coisas lá de fora que repercutem aqui. O presidente Trump, dos Estados Unidos, deu a primeira entrevista coletiva em imprensa depois da eleição, depois da votação, e admitiu que se o colégio eleitoral, embora tenha dito que ganhou de lavada, que teve uma vitória e tal, que vai contestar como está contestando, existe um processo de recontagem, de contestação, ele disse, respondendo a pergunta se sairia da Casa Branca se o colégio eleitoral referendar a vitória do Biden, ele disse que sim, não teria problema. Então, a gente sabe que não vai ter confusão nessa transição. Que a transição na prática já começou, até com algumas coisas que já na burocracia do governo dos Estados Unidos estão sendo receptivas à transição. Isso sempre afeta aqui o Brasil, como você, a gente já comentou isso aqui. Um detalhe aqui, agora voltando para o Brasil, um detalhe que ontem saiu a divulgação das câmeras do caso envolvendo o senador Irajá, lá de Tocantins, ele é filho da Cátia Abreu, a famosa Cátia Abreu, já conhecida bastante, nossa Cátia Abreu. Que já foi, assim, uma pessoa de direita, até 2010, ela era do DEM, mas ela tinha uma postura bem, ela foi presidente da Confederação Nacional de Agricultura, então ela tinha uma postura bem à direita, mas depois virou ministra da Agricultura no governo Dilma, e desde então ela se diz de esquerda, uma senadora que tem tomado posições à esquerda, mas o Irajá não tem nada com isso, é filho dela, e foi acusado por uma modelo, que teria 22 anos, em São Paulo, de ter aproveitado que ela estava embriagada, ou drogada, e feito sexo com ela, contra a vontade dela, no flat dele, o flat que ele tem em São Paulo, que ficava em frente a uma boate, que eles passaram um tempo juntos nessa boate, que fica em frente a esse flat. E agora, as câmeras, a divulgação das câmeras ontem, né, sexta-feira, mostrou que não é nada disso, que ela esteve consciente o tempo todo até entrar no quarto dele. Claro que lá, é aquela história, né, sempre pode ter acontecido alguma coisa contra a vontade da pessoa, lá no quarto não tem câmera, não tem testemunho, não tem nada, mas, como ela tinha contado à polícia, a aversão de que estava com a consciência que ela não lembrava de nada, que estava embriagada e tal, aquela coisa toda, o fato dela estar muito desperta, mandando mensagem no celular e tudo, no elevador, quando sobe, desmente a aversão que ela contou à polícia, isso tira um pouco da credibilidade. Não estou dizendo, não gosto de julgar essas coisas, quem julga essas questões é o judiciário, como a gente viu no caso, quem julga é o judiciário, não cabe a mim julgar, não cabe a nenhum de nós julgar se houve ou não abuso ou não, se houve estupro ou não houve estupro. O que o senador demonstrou, a defesa do senador demonstrou, é que a história não é a contada na delegacia, isso está claro que não foi a mesma história que foi contada. Isso, claro, para uma pessoa que está numa posição de acusar, é uma coisa, conta negativamente, não quer dizer que vai resolver o caso, mas, enfim, não sei como é que o ouvinte aí, né, o que que acha dessas questões, né, mas, enfim, claro que a gente tem que, eu sou uma das pessoas que mais, eu acho absurdo no Brasil, o crime de estupro ter, na prática, um ano de pena, quando o sujeito é condenado, de cada 100 estupros aí, você vai ter um sujeito condenado e preso realmente, então, e aí vai ser solto por um ano, a gente já teve casos aí de quem foi solto por esse um ano e voltou a atacar mulheres, alguns que voltaram para atacar e matar a pessoa que lhe tinha, que tinha tido a coragem de acusá-lo, então a gente sabe que o crime de estupro é realmente terrível, mas a gente tem que ter cuidado também, porque também é terrível você acusar um homem de estupro sem que ele, numa relação consensual, que não tenha existido nada, né, então aí realmente é grave também, é um crime também, né, também é um crime você tentar destruir a reputação de alguém sem que tenha ocorrido o fato, então tem que ser bem analisado para essas questões. Isso é uma questão de bom senso. O que não é de bom senso, Jacauna, é o presidente do Senado, Davi Alcolombre, pegar 200 mil do meu, do seu, do nosso dinheiro, e dar para a diretora do Senado, que já ganha 40 e tantos mil reais por mês, fazer um curso de doutorado em São Paulo. Isso é uns 200 mil, fora as passagens, hospedagens e coisa e tal, ela que já tem um histórico, né, de andar, de classe executiva, essa coisa toda de viagens patrocinadas pelo meu, pelo seu, pelo nosso. Os senadores quase que acham que o dinheiro do Senado é uma coisa que nasceu ali, que é criado ali, é uma riqueza gerada no solo do Planalto Central, mas não, são os nossos impostos, né, são os impostos dos pobres num pacote de fralda que pagam isso, numa passagem de ônibus, que pagam isso, que pagam esses absurdos. Isso é responsável, em grande parte, Jacauna, por nosso atraso, por nosso atraso político, o nosso povo aceitar isso. Há povos que não aceitam nem 1% disso, né. Você vai a alguns países, se a pessoa tiver, se gastar 2 mil, se gastar 200 reais o dinheiro público, e aquilo não era devido, a coisa fica feia, vai ser demitido, vai ser feia, aqui não acontece nada, a notícia, inclusive, meio que passou batida, né, ninguém reparou muito na notícia, o que é lamentável, é uma tristeza muito grande ninguém reparar numa notícia dessa. Está na hora do povo tomar consciência de que o nosso futuro depende de não aceitar esse tipo de coisa. Depende de não aceitar super salários. Essa semana teve também um debate em Brasília, muito interessante, porque a gente está voltando a essa pauta dos super salários, e é aquela velha reação corporativa que nunca deixa o Congresso votar, que não pode, que o que está na Constituição não pode ganhar acima do teto. 70% dos juízes no Brasil ganham acima do teto. Eu não tenho nada contra o juiz, eu tenho todo o maior respeito para o juiz, até porque eu não quero comprar briga com juiz nenhum, que daqui a pouco você vai ter uma causa minha em julgamento, e você diz, ah, aquele lá, o Aurélio, que fala mal dos juízes e tal. Não é nada disso, gente, eu tenho todo o respeito pelo trabalho do juiz. Só que se tem uma regra na Constituição, ela tem que ser cumprida. Ah, mas é verba indenizatória porque ele assumiu o eleitoral também. Sim, mas ele está sendo indenizado por trabalhar, por fazer o trabalho dele, está fazendo hora extra. Certo? Do que se trata? A gente sabe que não é isso. Então, essas questões têm que ser revistas. O brasileiro não pode aceitar, mas isso tem que ficar claro. E tem havido, na opinião pública, um pouco de... Eu sinto, com grande tristeza, eu sinto que já houve um clamor maior contra esse tipo de coisa, a gente está no meio de recesso em relação a isso, e precisamos retomar isso. A gente já falou do resultado das eleições municipais, do primeiro turno, a gente vai falar do segundo turno já já, e a gente falou como as pessoas botaram sem ligar muito para essa coisa, sem exigir que os vereadores reduzam esse gasto absurdo que nas câmaras de vereadores, essa farra de assessores, de verbas aí também para os vereadores, enfim, essas coisas têm que mudar. O nosso futuro depende de mudar essas coisas, porque isso afeta negativamente a produtividade, e é um mau exemplo, uma pouca vergonha. A pessoa honesta começa, como dizia Rui Barbosa, começa a ter vergonha de ser honesta. Esse é o fato. O cara que trabalha, que produz a riqueza do Brasil, ele se sente, poxa, eu sou um burro de carga aqui, que só levo, enquanto os outros aí gastam o meu dinheiro, o dinheiro que saiu do meu esforço. As pessoas têm que ter essa consciência e brigar por isso, exigir mudanças. Porque eu tenho certeza que se o povo, se a opinião pública exigir mudanças, essa farra acaba. Acaba porque é fácil, é só votar o Congresso. Se o Congresso votar, acabou o super salário. Acabou. É só votar. Votou, acabou. Não tem mais para onde correr. Fica essa enrolação. Bom, falar em votar, nós estamos amanhã com eleição aí, muito bom. A gente vai chegar no Recife, que está interessantíssima a eleição, até fui provocado essa semana, nas redes sociais, lá no Facebook, o pessoal comentou, poxa, mas você de direita, até um rapaz de PT, você está apoiando, você disse que Círio é pior, não é? É pior. Então, Círio está apoiando o João Campos, eu digo, claro, por isso que eu, se no Recife estivesse, eu votaria em Marília, por uma questão, porque o Círio Gomes está apoiando o outro lado. Tem muita gente, claro, a gente faz um pouco da brincadeira e coisa e tal, eu não preciso fazer esse exercício aqui na rádio, de quem eu votaria, porque eu não voto em Recife, aqui em Salvador não tem segundo turno, eu não vou sair de casa para votar no próximo domingo, mas é interessante que esses posicionamentos, né, são, às vezes você, diga-me com quem anda e te direi quem és, então, você acaba votando e diz, peraí, se esse aqui tem apoio daquele, claro que no caso do Recife, as pessoas levam muito mais em consideração a questão do governador, né, é o governador que está sendo julgado, digamos assim, nessa questão, o que é plebiscitário aí, é em cima do governador, não é nem em cima da Marília, né, eu acho que, tá, todo mundo tem sua opinião sobre Marília, mas eu acho que vale mais, como plebiscito, como decisão, a opinião que as pessoas têm, positiva ou negativa, sobre o governador, tá, bom, eu estou com as últimas pesquisas que saíram ontem à noite, viu, nós estamos agora no sábado de manhã, saíram ontem à noite as pesquisas, e indicam que São Paulo, claro, deu uma diminuída da diferença, deu aumentada, diminuída, mas a lógica é Bruno Covas ganhar a eleição, né, tomara que isso se confirme amanhã, eu torço muito para isso, é uma questão de racionalidade, eu vi gente falando, olha, eu dei, como é que se diz assim, para usar uma palavra que a gente possa usar, numa rádio pública de família, é, é um puxão de orelhas, tá, puxão de orelhas, nessa gente aí, que se diz de direita, que, é, os paulistanos, é, que estão dizendo, ah, vamos votar no bolo só para, porque é a mesma coisa, o PSDB é a mesma coisa, vamos derrotar o PSDB, é, porque ele vai fazer porcaria mesmo, mas, gente, não dá, há uma, por mais que você ache que Bruno Covas não é um bom gestor, parece não ser mesmo, não ter uma administração bem avaliada, por mais que você diga, ah, mas ele é do Dória, tá, porque ele foi visto do Dória, porque o Dória é o governador, né, ah, mas porque as opiniões dele são muito de esquerda e tal, mas há uma diferença colossal dele para Boulos, Boulos é aquele cara que, que do MTST, que invade prédio, certo, e depois cobra aluguel, é um negócio meio, é o cara que defende as piores ditaduras do mundo, é o cara que defende o que há de pior na história da, 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 ele, um marxista tradicional, que apoiasse a União Soviética, vamos supor um negócio assim, estaria muito à direita do, 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 do Boulos, né, o Boulos é muito mais radical que isso, então é um cara de terra arrasada, é um cara, é, com uma mentalidade autoritária, ditatorial, e extremamente estratégico, porque essa gente é estratégica, vamos ser claros, essa gente, eles não vão fazer, se ele ganhar, por acaso, o Boulos ganhar, não, não pense que ele vai chegar na Prefeitura de São Paulo, vai, vai, vou, 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 vou botar minha ideologia aqui acima de tudo, dando-lhe seus resultados, não, ele vai cuidar direitinho dos resultados, para se viabilizar como candidato a presidente, e esse é o fato, que ele já foi, claro, foi muito mal na eleição de 2018, mas, às vezes, você vai mal numa circunstância, hoje está claro que o pessoal, tem uma força, que pode vir a ser, maior que a força do PT, inclusive, eleição, ou pode influenciar o PT, tornando o PT mais esquerdo, porque o PT é um partido muito dividido, um partido que tem ainda uma maioria, teoricamente, uma maioria mais sensata, mais, mais de centro-esquerda, digamos assim, como governador daqui da Bahia, e tal, mas existe, a gente sabe que tem movimentos do PT, que são também muito radicais, então, essa ascensão do pessoal, pode fazer isso, e pode, muita gente analisa, que pode engolir o próprio PT, pode ultrapassar o PT, porque o pessoal não tem aquele histórico, do petrolão, não tem aquele desgaste todo, e isso pode fazer com que o pessoal, surja como uma força, surgirão, vamos dizer, já tem quase 20 anos o partido, mas que desponte, como uma força, a superar o PT, no horizonte futuro, Porto Alegre, nós temos a Manuela Dávila, que é o partido comunista do Brasil, que ela esconde agora, de uma maneira, ela está no visual família, é um visual assim, aquela coisa assim, quem vê, quem vê cara, não vê coração, junto com o Melo, que o Melo sim, o Melo representa, dos candidatos aí, vamos botar, das grandes capitais, representa o mais à direita, claramente mais à direita, ele é do PMDB, ele é do MDB do Rio Grande do Sul, mas dentro do MDB, ele representa sim, a ala mais à direita, ele tem posições firmes, em todas as questões, é um conservador, com todas as posições conservadoras, então você tem um clássico aí, de um marxista, um marxista contra o conservador, Porto Alegre é um clássico, ele está ligeiramente à frente, mas a gente não dá para, não dá para, não dá para cravar nada, a pesquisa que saiu ontem à noite, é aquela coisa de 51 a 49, então 52 a 48, a depender de quem está pesquisando, então está bem difícil o prognóstico em Porto Alegre, no Rio está, o Crivella deu uma subidinha, mas não acredito que vai passar o Paz, o problema aí, que eu já falei aqui, eu até diria, poxa, entre o Crivella e o Paz, talvez eu prefira o Crivella, pela questão da fé, da religião, de tudo isso, certo, de uma postura, do apoio ao presidente, enfim, por uma série de razões, poderia preferir o Crivella, mas o Crivella é o cara que acabou com a segurança jurídica do contrato de pedágio no Rio, e isso é péssimo para o país, isso é péssimo, certo, porque você gosta ou não de pedágio, gosta ou não de concessão de estrada, não dá para quebrar contrato na marra, não dá para chegar e dizer, bom, ah, o povo não está gostando, eu vou lá e vou quebrar o contrato, e aí vai para a justiça, isso que é segurança jurídica, isso retrai investimento, o país fica pobre, o país fica muito pobre com isso, não há nada pior, não há caminho pior, que eu sempre digo, por exemplo, o que é pior? Você ter uma inflação altíssima, ou você ter o congelamento de preço para corrigir a inflação? O congelamento de preço é pior, por quê? Porque o congelamento de preço, ele está dizendo para as forças econômicas, para as pessoas que trabalham e produzem, diz, olha, na dúvida nós vamos tirar de vocês, nós vamos tungar vocês, nós vamos chegar e dizer, você baixou o seu preço, azar o seu, agora você está com o preço congelado aí, e você tem que entregar, enfim, você é desanda tudo, então, insegurança jurídica, é um problemão no Brasil, e o Crivella contribuiu para isso, está pagando o preço, ah, o pai está concorrendo subjúdice, aliás, os dois, estão concorrendo subjúdice, os dois, o Rio é o caso, é o caso a ser, a ser estudado no futuro, o pai tem envolvimento com isso, envolvimento com aquilo, era amigo do Lula, tem até aquele caso de Maricá, que eu lembro, aquela porcaria de cidade, tal, o Rezão Beteira, o homem daquela ciclovia, lá que caiu, enfim, tem muita história em cima do prefeito, que eu até conhecia assim, de cumprimentar, claro, não sou amigo dele, nem nada, tive algumas ocasiões no Rio, e encontrei com ele, ele estava em solenidade, cumprimentei e tal, mas enfim, ele vai ganhar a eleição, tudo indica que vai ganhar a eleição, e agora vamos nos concentrar no nosso querido Recife, você é o entrevistador, certamente você vai falar dessa eleição, talvez depois do quadro aqui, na continuação do programa, mas enfim, eu acho que fazia tempo que a gente não viu uma eleição tão disputada, as pesquisas mostrando empate, empate, não é empate técnico, empate total, Marília chegou a ter uma vantagem, a máquina foi posta aí para tirar a diferença, e parece que tirou a diferença, agora, eu acho, aquilo que eu disse na rede social, é, eu acho que João Campos, agora, ele representa toda essa força do PSB, o PSB está também que unido com o partido, e um PSB que vai para o cirismo, né, que está dentro da, porque nós temos que ter uma lógica que o Ciro é candidato a presidente em 2022, isso aí é certo, é, e ele não deve ter dado esse apoio sem uma garantia de contrapartida, que ele sempre quis o apoio de Pernambuco, inclusive do pai de João Campos, né, ele buscou muito esse apoio, não teve, né, em 2014, ele buscou demais esse apoio, e aí eles romperam, né, o Eduardo e o Ciro Gomes, então, ele está, está voltando isso, e eu vejo isso com preocupação, porque por que eu vejo com preocupação, eu sempre digo aqui, que se há um personagem que me preocupa, é Ciro Gomes, porque eu conheço o que será, eu vou à Fortaleza, eu sei o quanto ele é autoritário, ele, quanto ele é uma pessoa que não aceita, uma vez no poder, ele não aceita a contestação, ele não aceita, a gente viu até o Irmão dele lá naquele episódio do Trator, lá em Sobral, né, negócio que avança e tal, não quer saber, então, são, a família Gomes é uma família que não aceita oposição, e isso, para quem pensa o que ele pensa, para quem apoia a ditadura, tirania do Maduro na Venezuela, para quem tem as propostas econômicas intervencionistas que ele tem, por desprezo, por questões de mercado que ele tem, e ao mesmo tempo combinado com o autoritarismo, é o que eu sempre digo com meus amigos, o PT é o partido de anjos perto do que é essa proposta para o Brasil. é o meu ponto de vista, é o que eu conheço do Ceará, que eu conheço dessas questões todas. Mas, o Brasil não está achando isso, primeiro, o Brasil não está, o mercado, as forças produtoras, né, e investidoras não estão preocupados com as eleições municipais, né, não há como estou achando, eu soube até que teve, inventaram aí um céu, os presidentes de empresas aí de São Paulo, que estariam encantados com o novo discurso de bolos, eu achei uma bela piada. Bom, o mercado não está, não, e nós estamos com mais uma semana de alta da Bolsa de Valores de São Paulo, chegando aos 110 mil pontos. Meu caro, a menos que isso corrija daqui até fim de ano, ou jaleiro, é aquela história, a Bovespa quebrou o recorde deste mês do número de investidores e pessoas físicas, ou seja, as pessoas com aquele júri de 2% lá na renda fixa, lá, não rendendo nada, 2% é a Selic, que você recebe líquida menos que isso, é 1%, 1% é alguma coisa. As pessoas resolveram, bom, vamos botar lá, vamos apostar em ações, né? É saudável, extremamente saudável isso, eu acho que é um movimento que bom a gente ter um bom mercado de capitais e ser muito importante para o país, Isso é extremamente saudável. Só que como, assim, como apostador, como investidor, digamos assim, vendo só sobre o ponto de vista do investidor e não, né? A Bolsa acaba ficando irracionalmente cara quando entra muita gente, né? E como fica irracionalmente barata quando sai muita gente. Em março, quando começou o vírus, todo mundo, ah, não dá, vai cair o mundo, a Bolsa caiu pela metade lá, Petrobras foi a 12, né? Petrobras chegou, bateu em 26 essa semana, ou seja, teve quem comprou Petrobras a 12 reais em março e está vendendo hoje, vendeu essa semana a 26, ah? Esses são os fenômenos, né? De riqueza. Ora, estava evidente, eu dizia, nas redes sociais, em março, gente, isso aí não é, o vírus não afeta negativamente a produtividade. Então, há um fator momentâneo de queda do consumo, queda brutal do consumo de derivados de petróleo, há uma queda brutal do preço do petróleo, chegou a ser negativo o preço do petróleo no final de abril, no mundo, mas isso passa, e quando passar, volta aos preços que estavam. Claro, a Petrobras estava quase 30, porque o petróleo também já estava batendo em 60 e tantos dólares o barril, hoje ele está 45, 46, o Brent, que é o de referência da Petrobras. Então, por isso que ele não voltou aos 30, mas, nesse caminho, vai passar dos 30, se continuar nessa pegada, se continuar subindo desse jeito. o mercado não está apostando também em crise fiscal no Brasil, o mercado está confiante, está confiante por aquilo que eu já dizia aqui, quantas vezes eu disse, Jacão, nós vamos crescer. Agora, claro, todo mundo diz, o presidente do Banco Central disse essa semana, até apareceu uma crítica ao ministro da Economia, mas não era, era uma opinião dos próprios técnicos do Ministério da Economia, o presidente do Banco Central disse que as reformas têm que ser feitas, que têm que ter responsabilidade fiscal e as reformas precisam ser feitas. E eu volto a dizer isso, eu digo toda semana no programa, né, Jacão? Acho que toda semana eu falo, Congresso Nacional, vamos aprovar as reformas, o Brasil precisa, o Brasil precisa de produtividade para que esse crescimento que virá com ou sem mudanças, o crescimento virá em 2021, você pode ter certeza que a economia vai crescer, todos os sinais já apontam nessa direção, a própria insegurança do mercado, porque a Bolsa antecipa a economia real, sempre, isso é histórico, ela antecipa, quando ela cai, ela sabe que amanhã depois vai ter recessão, quando ela sobe, ela sabe que amanhã depois vai ter bonança. Em março, ela sabia que ia ter recessão, óbvio, todo mundo sabia, quando deu o fechamento, o isolamento social, aquela coisa toda, quando fechou as escolas, a gente sabia que ia ter recessão, porque você impacta violentamente diversos setores, como o turismo e tantos mais, evidentemente que você vai ter uma recessão, pelo menos uma recessão técnica, ou seja, aquela, a queda do PIB, que eu chamo a recessão, é a queda do PIB, mas que isso vai recuperar, e vai recuperar. Agora, para essa recuperação, ser uma coisa boa para os brasileiros poderem olhar para frente e dizer, poxa, meu país vai sair desse atoleiro, a gente precisa das reformas, mas, de qualquer maneira, o mercado está otimista, de repente, o mercado está até confiando, acho que não chega a esse otimismo todo, mas se tiver as reformas, isso 110 mil vai aparecer pouco, vamos para 120, 130, 150 mil pontos, e quanto mais a Boa Verdeus para a Cresce, as pessoas, ah, mas eu não como o índice da Bolsa, isso não me afeta a minha vida, afeta sim, afeta porque isso representa mais investimento, isso representa mais emprego na frente, mais produtividade, a melhoria de vida para todos. A Semana do Brasil não pode ficar sem os seus contatos para que o pessoal acompanhe não só essa entrevista depois, mas muito do que você tem colocado no seu canal, Aurélio, fique à vontade. Pois então, é Aurélio Schoeman, A-U-R-E-L-I-O Schoeman, S-C-H-O-2-M-E-R. Sempre no Facebook, no YouTube, principalmente, sempre tem conteúdo novo lá, e só para me despedir, Jacaruna, eu espero que dessa vez a minha bola de cristal não esteja quebrada, por isso que eu não fiz nem, vocês já notaram, a única previsão que eu fiz é do Rio, o resto não, aliás, eu fiz um pouco de São Paulo, que é meio torcida, né, que o Bruno Covas ganhe. É isso. Beleza. Muito bem, muito obrigado, Aurélio, sábado que vem com mais A Semana do Brasil. Obrigado, Jacaruna, obrigado, ouvintes, obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Obrigado.